Fala galera do Ao Vivo, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 27 de junho, em mais uma reunião da CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Chegou a equipe, estamos aqui, vamos começar dando uma olhada aqui nessa reunião informal. Vamos aproveitar esse momento aqui de confraternização, congregação, conversar com esse grupo de parlamentares da CPMI aqui. Ontem, com aquela questão do atestado, o Arthur Maia deu um encaminhamento bastante assertivo, ao que parece, de cotejar esse atestado com a Junta Médica do Senado, isso parece que colocou as coisas em ordem, o depoimento aconteceu. Qual é a avaliação do depoimento de ontem, deputado Marco Feliciano, do depoimento do New May? Deixa eu só ver um minutinho, já vai abrir ali? Porque se abrir eu perco a minha... Não, se abrir eles vão fazer a inscrição que é prioridade aqui. Isso, enquanto puder conversar com a gente... Tá bom, então vamos lá. Bom, ontem o depoimento do coronel, pra nós, foi muito esclarecedor. Ele elucidou muitos pontos que, pra gente, que dentro do nosso coração já... nós já tínhamos uma história formada. Ele é um homem inocente que está preso, é um bom expiatório do dia 8 de janeiro. Ele apontou aqui alguns caminhos, como o relatório da BIN, que nós precisamos de fato ter acesso a ele, nós já fizemos aqui requerimento pedido. Ele também falou sobre os possíveis baderneiros que se hospedaram em hotéis, também, pra nós foi muito importante, nós já havíamos apresentado o requerimento e a própria comissão havia rejeitado, vamos reapresentar o requerimento. Então nós acreditamos que estamos criando o caminho, foi 3 a 0, pra nós que somos oposição, as últimas 3 oitivas, o governo tentando construir um caminho, tentando fazer uma cronologia que não existe. Ou seja, foram apenas lobos solitários e nós queremos que os inocentes sejam libertados o mais rápido possível. Muito obrigado, vamos acompanhando, vamos deixar ele à vontade, porque aqui é a fila de inscrição, já está todo mundo guardando o seu lugar, mas vamos ver se o deputado pastor Henrique pode também aproveitar aqui esse começo de trabalho, aqui nesse clima de bastidores, e dar a sua opinião sobre oitiva de ontem, o que se espera da de hoje. A oitiva de ontem eu achei muito importante, porque o coronel Naime disse textualmente que a polícia militar do Distrito Federal falhou, que o sistema de inteligência, que era responsabilidade do secretário Anderson Torres, do governador Ibanez, que esse sistema falhou. Se houve omissão, e houve. Se houve falha, e houve. Isso aconteceu dentro do sistema de segurança do Distrito Federal. Então achei muito importante o depoimento de ontem. E para hoje, qual era a expectativa? É a gente acumular informações sobre esse espírito golpista e antidemocrático que foi crescendo dentro da polícia militar e das forças armadas, especialmente depois da vitória do presidente Lula. Então a gente quer entender melhor toda essa lógica golpista que se articulava para impedir a posse do presidente. Lembrando que nós tivemos acesso a essas mensagens por causa de um inquérito da Polícia Rodoviária Federal a respeito de milícia digital. Mauro Cid e a tentativa de fraudar o cartão de vacinação do Bolsonaro. E a partir daí a gente descobriu várias mensagens que vão demonstrando esse contexto golpista. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado a você, deputado. Deputado Aloysio Mendes, tudo bem? Bom dia, deputado. Bom dia. Como é que é a avaliação? Já estamos aí no quarto, quinto depoimento, quer dizer, a sequência de depoimentos, a sequência de informações, ontem, depois daquele início tumultuado da sessão, finalmente o comparecimento do convidado como testemunha, qual é a sensação até agora do desenrolar da CPI? Olha, acho que o conjunto de informações escolhidas durante os depoimentos está sendo muito importante para identificar realmente quem agiu para que aquilo acontecesse, aqueles que se omitiram e deixaram que acontecesse. Eu acho que no desenrolar dos depoimentos nós vamos consolidar essa informação. Houve ação para que aquilo acontecesse e houve omissão, aqueles que se omitiram, que tinham o dever de agir e não agiram e acabou corroborando para aquelas ações graves que a gente presenciou. Então, eu acho que o andamento da CPI está evoluindo bem, eu acho que com o depoimento que vai seguir hoje os outros, nós vamos consolidar essa informação de que foi muito grave o que aconteceu e que tem pessoas realmente que ainda não foram trazidas a públicos que têm responsabilidade grave sobre os ocorridos. Tá certo, muito obrigado. Vamos acompanhando. Abriram a lista, vamos dar um espaço para eles seguirem no registro. E estou aqui acompanhando ali a lista de presença aqui para já ter uma ideia de quem está presente aqui na sessão para trabalhar. E como o deputado Rogério Corrêa não está na lista, não está na fila da inscrição, então não precisa se inscrever. Inclusive, são quatro requerimentos que pediram a presença do Lauande Júnior aqui hoje. É, eu sou um dos autores do requerimento. Lauande é peça importante, porque foi um daqueles que conversavam com o Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. O faz-tudo dele. O faz-tudo de errado que o Bolsonaro mandava. Esse é o Mauro Cid. E o Lauande é um que entusiasticamente solicitava o Mauro Cid que falasse com o presidente para não desistir, que ele continuasse firme rumo ao golpe, porque as forças armadas estariam, segundo ele, com este golpe. Ele poderia dar a ordem que eles cumpririam. Iriam às ruas e fariam com que o Lula fosse destituído e as eleições anuladas. Então, esse era o Lauande. Vamos ver se ele tem coragem de vir aqui hoje e defender as suas ideias que ele defendeu junto ao Mauro Cid. Lembrando que não era só ele, né? Falava também desse golpe o Major Ailton, que é aquele que disse que sabia, inclusive, quem mandou matar Marielle. Olha para você ver onde esse povo se meteu. É com essa gente que eles foram no dia 8 às ruas, quebraram tudo aqui no Senado, na Câmara aqui vizinha, no Supremo Tribunal Federal, Palácio da Alvorada. Então, foram aqui que eles miraram para tentar o golpe. O Lauande hoje vem aqui exatamente no dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro começa o seu julgamento, começa o voto do ministro relator do TSE, exatamente pela sua prática golpista. Então, esperamos que hoje aqui contribua, inclusive, que à noite o voto do ministro seja ainda mais forte para tornar Bolsonaro inelegível e que ele pague por tudo aquilo que ele fez contra a democracia no Brasil. Muito obrigado. Vamos acompanhando, então, os desdobramentos desse depoimento. Vamos ver aqui o movimento, a fila, enquanto eu dou uma olhadinha aqui na minha cola. Senador Rogério Carvalho está ali. Rubens. Bom, continuamos aguardando a chegada de mais membros. A base do governo está melhor representada aqui no momento. Então, vamos seguir conversando com quem está disponível para colher essas informações, montar esse mosaico de informações, passar para vocês a visão dos membros aqui da CPI para que você se informe, forme a sua opinião, tire suas próprias conclusões. Vamos ver se o deputado Rubens Pereira pode dar uma palavrinha com a gente. Bom dia, deputado, ao vivo da Câmara. Um balanço rápido, quer dizer, o depoimento de ontem, que quase não acontece, houve aquele embrólio no início da sessão, acabou acontecendo, ao que parece, de certa forma, satisfatório. Já ouvimos de diversos membros que acharam produtivo. Qual é a sua avaliação dessa situação? Olha, a CPI está avançando bastante e já tivemos quatro oitivas, cada uma sobre um fato diferente. Então, nós já ouvimos a participação e a omissão da Polícia Rodoviária Federal, nós já tivemos o episódio da bomba, nós já tivemos essa questão ontem da participação e a omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, e nós teremos hoje também já o golpe escrito, que é justamente a participação do Coronel Lauande, junto com o ajudante de ordem do Bolsonaro, Mauro Cid. Ali eles planejavam uma tentativa de golpe, já estava redigida a GLO, e é isso que nós queremos ouvir dele daqui a pouco. É possível que ele fique em silêncio, tem um habeas corpus para isso, a Constituição o garante, mas nós temos outros elementos de prova que possam garantir justamente esse tipo de investigação. Então, a gente está bastante satisfeito com o andamento das investigações até aqui. Ele vem hoje aqui na qualidade de testemunha ou convocada? Na verdade, inicialmente era testemunha, a partir do momento que ele já tem um habeas corpus, que o garante é não produzir prova contra si, e ele está preso, eu acho que é melhor ouvi-lo como investigado. Tá certo, muito obrigado, deputado. Então, tá aí, as coisas são dinâmicas, a mudança de postura com relação ao convidado, muda também a relação dos inquiridores, dos parlamentares com o questionado. Como testemunha, ele é obrigado a comparecer, ele é obrigado a falar a verdade, ele só não precisa responder qualquer pergunta que possa causar qualquer tipo de constrangimento ou prova crime contra o mesmo. Já agora, como investigado, ele já recorreu, inclusive, já pediu o habeas corpus preventivo, ele pode permanecer em silêncio, porque como investigado, tudo que ele falar poderá vir a gerar a prova contra si. Então, a gente segue buscando mais pontos de vista para que você acompanhe aí o trabalho da comissão e possa formar a sua opinião. Na plataforma do YouTube da Câmara dos Deputados, você tem toda a programação da TV Câmara ao vivo, você tem, inclusive, programas da rádio que são transmitidos também na plataforma do YouTube e você pode acompanhar para e passo tudo o que acontece aqui na Câmara dos Deputados, mesmo quando esses eventos são em parceria com o Senado, como aqui no caso, uma CPI mista. Então, continuamos aqui aguardando uma oportunidade de mais conversas. Assim que a reunião estiver definida, porque, como ontem vocês viram, o atraso foi, acho que, de quase uma hora para o início dos trabalhos, nós passaremos para a transmissão oficial da CPMI. Então, vocês seguem aqui assistindo ao vivo na Câmara e, em seguida, logo após o término, já liberamos o sinal da transmissão oficial da CPMI para que você possa continuar acompanhando tudo o que acontece aqui. Mas, por enquanto, vocês estão com a gente e a gente fica aqui no nosso bastidor. Vamos levando para você toda a informação que a gente puder, como ontem, ontem, por conta do atraso, nós tivemos a oportunidade de levar até vocês as razões desse atraso, o porquê da demora e, aí, tornando mais fácil compreender o porquê das coisas. E da nossa proposta de mostrar para vocês os bastidores do processo legislativo. Isso é parte do modo de trabalho. Os membros começam chegando, dão sua presença, assinam a lista de inscrição. Como vocês ouviram o deputado Rogério Corrêa falando, ele, como é um dos autores dos requerimentos, ele não precisa se inscrever, ele já tem automaticamente a palavra garantida. Mas aqueles que são membros e querem participar do interrogatório, do questionamento, eles precisam assinar pela ordem a lista de inscrição. E, aí, à medida em que as pessoas vão sendo chamadas, os relatores, os autores de requerimento, perdão, porque a relatora também é autora de um requerimento hoje, eles vão sendo chamados e, a partir daí, pela ordem de inscrição, os demais membros podem começar o seu processo de trabalho. Então, vamos aproveitar esse momento de espera, stand-by, e dar uma repassada no que já aconteceu aqui nesse plenário. Como o deputado Rogério Corrêa lembrou, perdão, foi o... Foi o deputado Rubens Pereira nos lembrou, já foram realizadas quatro oitivas. A primeira, em 20 de junho, Silvinei Vásquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Depois, logo no dia 22, foi a vez de Valdir Pires Dantas Filho, Renato Carrijo, peritos criminais responsáveis pelo laudo da Polícia Civil do Distrito Federal sobre o atentado à bomba. Nessa mesma sessão, Leonardo de Castro, delegado, diretor do Combate à Corrupção e Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal, e Jorge Washington de Oliveira, que é, real confesso, condenado pela participação no atentado à bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. Posteriormente, no dia 26, ontem, Jorge Eduardo Naime, que a princípio havia apresentado um atestado médico, acabou por concordar em comparecer voluntariamente como testemunha e, como vocês ouviram, de diversos pontos de vista, de diversos parlamentares de bases diferentes e partidas diferentes, todos acharam o depoimento produtivo. E isso é que é interessante, porque todos estão buscando informações, todos estão buscando formas de comprovar suas teses e, quando você ouve de todos os lados que o depoimento foi bom, é interessante você entender o que cada um viu de bom no depoimento para que você possa avaliar essa situação e tirar suas próprias conclusões. E, finalmente, hoje, chega a vez de ouvir Jean Laonde Jr. Lembrando que, com a definição dos modos de operação da CPI, quer dizer, todo aquele protocolo, aqueles acordos que são feitos inicialmente, antes dos trabalhos começarem de fato, se definem o roteiro, os procedimentos, formas de trabalho. Já houve, inclusive, mudanças, porque, na prática, a própria comissão, a presidência e os membros vão vendo como é que o funcionamento vai se dando e aprimoram como foi a mudança na forma de inquirição, o jeito que o deputado pergunta. No início, ele fazia uma pergunta e a testemunha, o inquirido, respondia sem a possibilidade de uma interação entre eles e isso não estava satisfazendo a todos aqui. Logo, em seguida, na segunda oitiva, isso mudou e os parlamentares, quando têm a palavra, têm o direito de bater esse papo e perguntarem não satisfeitos, replicarem, enfim. E aí tem um tempo maior para que eles possam se satisfazer ou se dar por satisfeitos com a resposta da testemunha ou inquirido. E, dentro dessa proposta, também tentou-se manter uma questão de cronologia dos fatos, né? Afinal de contas, assim, eles estão tentando avaliar desde o que se chama da gênese, né? Do que... Do nascimento do movimento que teria gerado os atos do dia 8. Então, é essa... Essa teoria que uns tentam provar, outros tentam derrubar e poder, a partir daí, seguir adiante na avaliação dos atos do dia 8. Seguimos, então. Como o movimento ainda está um pouco devagar, vocês sabem que eu trabalho aqui com uma equipe que é móvel, eu não vou ficar gastando o braço do Leandro, eu vou deixar ele voltar lá para o fundo, pousar a câmera lá no tripé, a gente vai conversando aqui sobre o que está acontecendo e assim que o público der uma... melhorada aqui, tiver mais gente para a gente conversar, eu peço para ele voltar aqui. Enquanto isso, seguimos. Eu vou... lançar a mão da minha colinha. Então, algumas informações sobre o depoimento de hoje, né? O depoimento de hoje é do Coronel do Exército Jean Lauande Júnior. Ele foi garantido nessa segunda-feira pela ministra Carmen Lúcia do STF, o habeas corpus, ela garantiu a... perdão, ela garantiu o depoimento dele. Negou o pedido do militar para não comparecer à comissão, mas permitiu que ele fique em silêncio para não se autoincriminar, que é uma previsão constitucional, né? Para depoentes na condição de testemunha. com essa garantia, conforme foi comentado pelo deputado Rubens Pereira, perdeu-se o interesse de ouvi-lo como testemunha e aí preferiu-se tê-lo aqui como investigado, de fato, já investigado. Foram, como eu já havia antecipado, foram quatro requerimentos para ouvir Lauande Júnior. Um feito pelo deputado Rafael Brito, outro pela relatora senadora Lisiane Gama, outro pelo deputado Duarte e um assinado pelo deputado Rogério Correia e senador Fabiano Contarato. Esses autores, esses cinco autores, têm a palavra e o espaço de inquirição já garantido por serem autores do requerimento e os demais deputados seguem a ordem de inscrição feita na lista aberta na mesa da presidência. Eu vou aproveitar também esse momento mais tranquilo. Vou ali pegar um copinho d'água. para quem está começando a acompanhar os trabalhos da CPI por agora nós temos uma composição de 27 membros titulares e 27 membros suplentes presentes aqui compondo aqui não presentes mas compondo aqui a comissão. Nós temos o presidente da comissão na pessoa do deputado Arthur Maia o senador Cid Gomes primeiro vice-presidente ele é do PDT do Ceará o senador Magno Malta é segundo vice-presidente ele é do PL do Espírito Santo e a senadora Lisiane Gama que é a relatora que é do PSD do Maranhão. O deputado Arthur Oliveira Maia é do União da Bahia presidente aqui da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro. você pode encontrar todas as informações sobre a CPMI toda a cobertura feita sobre as oitivas já realizadas e todos os resultados das reuniões já realizadas acessando a página da TV Câmara perdão da Câmara dos Deputados no www.câmara.leg.br e você vai encontrar links para as notícias reportagens reportagens televisivas de rádio e todo o material já produzido dessa cobertura para se informar e formar a sua opinião. aguardando aqui o aumento do quórum para levar para vocês mais opiniões mais pontos de vista garantindo a diversidade da informação para você manter esse mosaico essa visão desses diversos pontos de vista das diversas teses que são levantadas e poder avaliar tirar suas conclusões sobre o andamento desses trabalhos. é um momento também que antecede aos trabalhos nós passamos já pelo deputado Rafael Brito fazendo uma live agora o deputado lá na frente Rogério Correia também faz a sua transmissão as redes sociais o contato com a base e o eleitorado ele é muito mais presente hoje com a facilidade desses meios de comunicação instantânea e nós estamos aqui também para ser um canal para facilitar o seu contato com o seu parlamentar acompanhando os trabalhos do seu deputado eleito no plenário da casa nas comissões em que ele atua como membro titular membro suplente em comissões parlamentares de inquérito e até aqui numa comissão parlamentar mista de inquérito você tem a oportunidade de acompanhar diretamente o trabalho do seu parlamentar avaliar inclusive interagir com ele em diversos momentos o contato direto com o parlamentar também no site da câmara você tem acesso a página oficial do deputado e lá você tem todos os canais de comunicação e de contato direto com o gabinete pelas nossas transmissões você tem a oportunidade de acompanhar a sua atuação e também de interagir através dos chats até em transmissões pela própria televisão de reuniões de comissão de reuniões de plenário quando cabe você vai ter acesso a QR codes ou endereços que vão te levar a endereços de internet ou a enquetes ou a bate-papos ou até o whatsapp para que você mande suas perguntas em programas de entrevista por exemplo isso é muito comum para que você possa mandar suas perguntas para você tirar suas dúvidas ter a resposta pontual daquilo que lhe interessa dentro da discussão de um tema maior que é do seu interesse também então a comunicação institucional os canais a tv o rádio a agência de notícias a agência de notícias hoje está num site que também ao publicar uma matéria abre espaço para interação então toda a comunicação hoje ela é praticamente um veículo de interação entre você e a câmara dos deputados entre você e o seu representante eleito basta você acompanhar a programação você vai observar essas diversas oportunidades por exemplo toda vez que uma proposta legislativa está tramitando está em alguma instância em alguma comissão temporária ou já foi para o plenário está indo ao plenário essa proposta ela normalmente ela está sempre associada a uma enquete porque é de interesse inclusive dos parlamentares ter uma apuração mesmo que uma enquete não tenha o valor de uma pesquisa de opinião mas é não deixa de ser um termômetro de manifestação então participar acompanhar as proposições do seu interesse se manifestar participar dessas enquetes também é uma forma de você agir diretamente sobre a atuação do seu parlamentar porque essa enquete vai dar a ele um norte uma noção de como está a sensação do eleitorado sobre aquela matéria em discussão então não perca essa oportunidade de estar sempre aí com a gente aqui na área de imprensa todo mundo se preparando aquecendo os motores ligando equipamentos testando equipamentos já vou de antemão deixar vocês avisados para não estranharem como são muitos equipamentos de muitas emissoras e hoje todo mundo trabalha com equipamento sem fio bluetooth essas coisas todas nós já experimentamos interferência no nosso microfone quando isso acontece infelizmente o som cai fica ruim um pouco ele é cortado enquanto a gente troca para um microfone tradicional de cabo o microfone de cabo ele atrapalha um pouco a nossa movimentação aqui a nossa liberdade de chegar nos entrevistados mas enquanto for possível a gente continua com o microfone sem fio e tentando levar o melhor aqui da da informação desses bastidores para você vou ver se o Leandro consegue mostrar ali o quadro de presença tem muita gente aqui na nossa área mas só para mostrar para vocês que até agora apenas 12 parlamentares registraram a presença aqui na comissão dois senadores dez deputados os nomes em amarelo são os nomes dos membros que já registraram no coletor de identificação biométrica sua presença aqui mas por exemplo a senadora Soraya Tronic ela registrou a presença e já se dirigiu a uma sala privativa da comissão aqui para uma reunião a portas fechadas nós vemos ali presenças como a do deputado Nicolas Ferreira que já marcou presença mas não se encontra aqui no plenário da comissão no momento então a gente fica aguardando a chegada desses membros da comissão para que a gente possa trazer mais informações e mais pontos de vista para você Obrigado Obrigado Eu vou dar uma voltinha aqui para ver se eu acho a deputada Amanda Gentil, ver se ela fala com a gente. Obrigado. Porque eu vi que ela registrou a presença. Eu acho que ela está aqui. Eu vou pedir para o Leandro voltar para o trabalho dele e a gente já adentra aqui o corredor e já pega no pulo todo mundo aqui para dar uma palavrinha com a gente aqui. E lá vem o Leandro. Eu já vou fazer aqui a introdução preliminar. Deputada Amanda Gentil, bom dia. Tudo bem? Somos da TV Câmara, estamos ao vivo na Câmara, um programa para a plataforma do YouTube que mostra esses bastidores do trabalho parlamentar, o que é o trabalho legislativo, além daquela visão do plenário tradicional que eles têm. Com a quinta oitiva hoje, a comissão começou já a ouvir bastante gente ontem, aquele aguardado depoimento que vai, não vai, acabou por acontecer. Do que já aconteceu, qual é a sua avaliação geral aqui do trabalho? Nós estamos aqui para que nós possamos buscar respostas em torno do que aconteceu no dia 8 de janeiro, sempre pesquisando antes e depois dos acontecimentos para que nós possamos tomar decisões certeiras. É por isso que nós estamos escutando aí, através das oitivas, os depoimentos, os depoentes, o que eles têm para falar. E nós estamos aqui para avaliar, junto com os nossos colegas, para tomar uma decisão certa, para que nós possamos encontrar aí os culpados e as pessoas que também possam ter se omitido diante ao que aconteceu. Então, com certeza, estarei nesse meio para que nós possamos aí buscar as melhores respostas possíveis, para que a população saiba que nós estamos aqui trabalhando sério, buscando as melhores informações possíveis, de forma séria, de forma para que nós possamos aí conversar com os dois lados e tenhamos noção do que está acontecendo e para que nós possamos realmente ocupar os responsáveis. Muito obrigado, deputado. A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês. Deputado Duarte, bom dia, tudo bem? Ontem, depois de uma pequena dúvida inicial, acabou que o depoimento aconteceu, a questão do atestado foi superada. E foi uma sessão até longa e teve um momento um pouco, eu diria até um pouco emocionante, né, que nos deixou emocionados durante a sua inquirição ao acusado com relação à utilização da figura dos filhos e tal. Você pode, para o nosso público que não teve a oportunidade de ver a sessão, traduzir para a gente o que foi aquele momento para o senhor? Olha, aqui a gente faz toda uma programação do que a gente vai questionar, de forma muito séria, muito correta, em respeito às pessoas que votaram em nós, mas especialmente à nossa família. O Jorge Washington, quando ele foi fazer a resposta, quando ele foi formular a resposta para a senadora Ana Paula, ele em um determinado momento afirmou que tem uma esposa de 33 anos, tem dois filhos, sendo que um dos filhos dele tem necessidades especiais. Naquele momento, eu confesso a você que eu me emocionei, me senti tocado, porque eu também sou pai, meu filho completou um ano semana passada, e eu esperava que naquele momento ele pudesse se arrepender daquilo que ele fez, daquilo que ele planejou, e graças a Deus não conseguiu concluir. É claro que todo aquele planejamento de questionamento foi por terra, e eu dei a ele a oportunidade, graças à democracia, o contraditório, a ampla defesa, de esclarecer, de se arrepender, de honrar a imagem da família do filho dele. E ele permaneceu calado. Ou seja, na verdade, ele quis utilizar a imagem do filho, as necessidades do seu filho, como escudo para a prática dos crimes que ele cometeu. Então, por isso que eu agir de forma muito contundente, algumas pessoas até afirmaram que eu usei palavras muito fortes, mas não tinha outras palavras para expressar a dor, a indignação, diante de um réu confesso que tentou utilizar as condições do filho para tentar sensibilizar todos nós aqui e as pessoas que estão assistindo. Por isso que agir daquela forma e continuarei agindo assim, em defesa daqueles que mais precisam, em defesa das pessoas com deficiência, em defesa da justiça e da democracia. E do ponto de vista do interesse da CPI, aquele episódio do atentado já está vencido, ou ele pode retornar à pauta da CPI futuramente? Infelizmente, a gente não teve tantas informações, mas algumas questões foram muito importantes. O próprio Jorge Washington afirmou que os militares tinham total conhecimento de quem estava lá dentro e controlava a entrada e saída das pessoas. Essa é uma informação inédita, onde a gente tem ali um depoimento afirmando que os militares, sim, sabiam quem estava lá, quem entrava, quem saía, tinham controle de informações. Então, por que eles não agiram? Porque ali dentro daqueles acampamentos, algumas pessoas planejavam os atos do dia 12, os atos do dia 24 e os atos do dia 8. Então, se os militares tinham acesso às informações, se estavam ali próximo ao quartel, por que nada fizeram? Qual era a intenção? E casa, e os pontos começam a se juntar com o depoimento que agora nós esperamos do senhor Lauande, onde ele, enquanto militar, trocava informações com o Mauro Cid, pedindo que o presidente da República fizesse a sua parte, que convocasse as forças armadas para uma intervenção, para o GLO. Então, observa que cada depoimento é importante para que os pontos sejam ligados e a gente consiga identificar aqueles que descumpriram a lei. Nosso objetivo aqui na CPM é muito claro, é ir além daqueles que já foram presos, dos menores, das sardinhas. Nós queremos identificar e punir os tubarões, aqueles que financiaram, aqueles que instigaram, aqueles que se utilizaram do seu dinheiro, do seu poder, do seu mandato, para tentar contra a democracia, que isso nós não vamos tolerar. Muito obrigado, deputado. Vamos seguir acompanhando os trabalhos aqui. Vamos tentar hoje falar com o deputado Felipe Barros, porque a gente tem dado um pouco de azar, pouca sorte, quando a gente conseguiu finalmente encontrar com ele. Ontem ele estava correndo para uma reunião com o senador Magno Malta. Senador Moura, tudo bem? Bom dia, como vai o senhor? Ao vivo na Câmara, mas uma palavrinha rápida. Ontem o depoimento foi longo, qual é a avaliação? Olha, foi um depoimento interessante, porque existe toda essa discussão das responsabilidades no dia 8 de janeiro. E, claro, as pessoas que realizam invasões, depredações, têm que ser responsabilizadas pelos atos praticados. Claro que isso tem que ser individualizado. E boa parte delas já estão sendo, inclusive com as denúncias do Supremo. E existe toda essa discussão de omissões. E para nós entendermos o cenário. O que nós temos visto na CPMI é que houve alertas disparadas pela ABIN já no dia 7 de janeiro, conforme o relatório que já foi encaminhado a CK e do Congresso. E depois já estão disponibilizadas a CPMI. Então, por que não houve a reação? Ontem veio aqui o coronel e ele se defendeu das acusações de comissão. Isso tem que ser avaliado no local próprio também, ali pela Justiça. E... para que também não sejam punidas as pessoas que eventualmente fizeram a sua parte e, de repente, estão sendo responsabilizadas por uma sucessão de erros de interpretação. Então, nós precisamos esclarecer bem os fatos. Eu não tenho juízo definitivo sobre a responsabilidade ou não ali do coronel. É, eu entendo que ele se defendeu bastante, de uma maneira bastante eloquente, no entanto. Mas isso tem que ser levado lá para a Justiça, para a Justiça poder avaliar. A expectativa para o depoimento de hoje? Olha, é um depoimento que nós vamos ainda... É uma incógnita. Não sabemos se ele vai ficar em silêncio, vai responder alguma pergunta ou não. E a grande questão é se aquela movimentação, aquelas mensagens dentro ali dos telefones têm alguma relação com o 8 de janeiro. Então, vamos aguardar para ver os desdobramentos. Muito obrigado, senador. Bom trabalho. Vamos acompanhando aqui, então. Olha, vamos aproveitar que o pessoal está na fila de inscrição. O deputado Felipe Barros aqui, terminando de se inscrever. Quem sabe a gente consiga hoje falar com ele para saber dele a sua percepção dos trabalhos da CPI até o momento. A fila continua, né? Os parlamentares vão chegando, dando presença e se inscrevendo para terem a fala garantida. Um pequeno colóquio, uma pequena conversa com o senador. Como a gente está aqui e tem tempo, vamos deixar ele bem à vontade. Deputado Felipe Barros, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo na Câmara, nosso programa na plataforma do YouTube que mostra esse bastidor, esse momento pré que o público normalmente não conhece. mas, diante dessa sequência de depoimentos, o início de fatos e trabalhos da comissão, qual é a sua percepção do andamento dos trabalhos? Olha, até agora foi muito bom para nós da oposição. Todas as narrativas da esquerda, todas as narrativas do governo, estão sendo paulatinamente destruídas por todos os depoentes. A verdade está vindo à tona. Ontem mesmo nós tivemos o depoimento do Coronel Naime, que com muita propriedade, afinal de contas, é policial militar há mais de 30 anos, foi elencando todos os pontos que havia ainda alguma divergência e fica muito claro ontem, no final da audiência, que a prisão dele é completamente injusta. Que o ministro Alexandre de Moraes foi induzido a erro pelo senhor Capelli, que era o interventor da segurança pública aqui no Distrito Federal. Então, estão sendo muito esclarecedoras todas as audiências que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, não só a CPMI bebe na informação pré-existente de inquéritos, de trabalho, como ela também contribui até para que, em dado momento, esses processos andem ou até mudem de rumo? Totalmente. Porque o que nós estamos vendo é que os inquéritos estão, em sua grande maioria, tramitando em sigilo. Em sigilo, com vazamentos feitos seletivamente por alguns órgãos como membros da Polícia Federal. E isso vai fazendo com que as narrativas sejam postas para a imprensa de acordo com a vontade de determinados grupos. Quando nós estamos aqui na CPMI, em que os depoentes têm a oportunidade de falar para o Brasil todo, nós percebemos que uma coisa é aquilo que está no inquérito sigiloso, outra coisa é completamente diferente é aquilo que nós estamos aqui levando ao conhecimento de todo o povo brasileiro. Então, para o público de casa, quiser uma fonte primária, quiser uma fonte de informação, é aqui com a CPMI. Sem sombra de dúvidas. Nós, inclusive, vamos já preparar um requerimento para que todos esses inquéritos que correm em relação aos fatos do dia 8 possam tramitar de forma aberta. Os inquéritos do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, afinal de contas, os fatos do dia 8 foram graves e toda a sociedade foi atingida. É por isso que toda a sociedade tem o direito de conhecer o teor desses inquéritos. Muito obrigado, deputado. Vamos continuar acompanhando o trabalho aqui. E é isso aí, gente. Assim você consegue ter o feeling, a percepção do trabalho da CPMI e o que ela pode realmente vir a contribuir, tanto aqui no foro legislativo, quanto até reverberando nos processos em andamento em outras instâncias da justiça. Não poderemos deixar de conversar com a deputada Jandira Fegari, que todo dia nos dá o seu depoimento da percepção do que aconteceu. Ontem, o depoimento que quase não aconteceu, mas aconteceu, acabou se tornando um longo depoimento e todos, de alguma maneira, estão dando uma visão positiva desse depoimento. Qual é a sua percepção? eu acho que ele é positivo, mas também tem um lado bem estranho, não é? É positivo para nós porque ele marcou o que nós queríamos. Houve uma omissão da Polícia Militar, claro, apesar de ter as informações da inteligência de que haveria a tentativa de invasão dos prédios públicos, dos três poderes, e a Polícia Militar não agiu. Isso ele disse claramente que houve uma omissão da Polícia Militar. Segundo, ele nos dá uma informação clara de que no acampamento era um dos pontos de gestação dos atos golpistas e que havia uma proteção do Exército e deu o nome do General Dutra, claramente, que o impediu, impedia a APM de desfazer os acampamentos. Então, esses dois dados para nós foram muito importantes que confirmam o que a gente vem dizendo há muito tempo. Agora, o que nos chama a atenção foi o abraço que os bolsonaristas deram no depoente com aplausos, com afagos, eu nunca vi uma CPI aplaudir depoente, principalmente depoentes presos, e aplaudiram na tentativa de, de alguma forma, tentar girar a metralhadora para a intervenção do governo federal. Então, é muito ruim que membros de uma CPI, inclusive algumas pessoas que estão aqui, que apoiaram os atos golpistas, que fizeram vídeos, que alguns estiveram presentes, que convocaram o 8 de janeiro, aplaudam, abraçam o depoente e tentem fazer dele um estilingue para jogar pedra na intervenção que o governo federal fez, tentando atingir o governo Lula como se ele tivesse sido responsável pelos atos. E o depoente de hoje, foram quatro requerimentos da CPMI, cinco no total, né? Qual é a importância, afinal, ele já vem protegido pelo habeas corpus, deixa ser testemunha, passa a ser investigado, mas qual é a importância da prestação desse depoimento? Não, ele vem como testemunha, ele vem como testemunha, mas o habeas corpus lhe dá o direito de não falar aquilo que o incrimina. Só que, como diz no popular, é batom na cueca, né? Porque existe uma transcrição das mensagens dele com o Mauro Cid, o Mauro Cid é o faz-tudo do Bolsonaro, em que ele conspira pelo golpe. Então, não tem jeito, ele vai ter que ser questionado em relação a isso. Ele é um oficial importante do Exército Brasileiro e que pede, pede a intervenção, pede a intervenção do golpe a partir de cima, né? Do alto comando do Exército junto com o Bolsonaro. Então, ele vai ter que explicar a conspiração golpista do que ele fez. Então, é isso aí, gente. Vamos acompanhando para ver se essa resposta vem. Muito obrigado, deputado. E, lembrando, a gente está no ao vivo da Câmara, a gente está aqui nos bastidores do trabalho da comissão. Deputado, tudo bem, deputado? E, imediatamente após a organização da mesa, como quem está acompanhando já sabe, mas essa reunião fica nesse preâmbulo, nessa conversa, nessa preparação prévia, até que o presidente os membros assumem a mesa e é tocada a famosa campainha. Talvez a gente ainda pegue o teste do equipamento daqui a pouco. Nesse momento, a gente vai encerrar a nossa participação e deixar vocês com a transmissão oficial nesse mesmo link. Vocês não vão precisar clicar em nada, nem sair da visualização que vocês estão. Apenas o programa ao vivo na Câmara se encerra e é plugada a transmissão oficial da CPMI nesse mesmo canal. Então, você não vai precisar fazer nada, além de se despedir de mim. E aproveita, então, já se inscreve no canal, deixa um joinha, diz pra gente se estão gostando desse formato de programa, desse formato de trazer essa informação de bastidor, trazer a posição de uma forma menos formal dos parlamentares enquanto o trabalho ainda não começou. Diz pra gente, comenta aí, os comentários estão abertos, isso é importante pra gente levar esse programa cada vez mais pra onde vocês desejarem, pra o formato que for, que vocês acharem mais produtivo. E a gente vai seguir, então, tentando aqui balancear os depoimentos. Temos aqui... Vamos na colinha, vamos na colinha. Bom, vamos tentar entrar ali sem atrapalhar muito o deputado Felipe Barros. senador Rogério, tudo bem? Vamos lá. TV Câmara, ao vivo na Câmara. Ontem, o depoimento acabou acontecendo, foi longo, todo mundo tá vendo um aspecto positivo, qualquer que seja a abordagem do depoimento. Qual é a percepção, qual é a sensação do resultado até uma... das leitivas até hoje, assim, um panorama? Bom, a gente começa a ter dados e a clareza de que o 8 de janeiro não foi um ato isolado. Ele fazia parte de uma estratégia de tomada do poder através da força, através de um golpe. todo o trabalho do governo Bolsonaro ao longo dos quatro anos foi para estimular e se preparar para a tomada do poder caso não ganhasse as eleições. E tanto o 8 de janeiro vai revelando isso através das investigações da Polícia Federal, como agora na CPI, essa dimensão política de construção do golpe vai ficando cada dia e a partir de cada oitiva mais claro para todos os brasileiros que estão nos assistindo e nos acompanhando na CPI. Muito obrigado, senhora. Vocês acabaram de ouvir ali a campainha e o presidente assumiu a mesa. Então, vamos nos preparando para nos despedir. Eu vou pedir para o Leandro voltar comigo lá para o tripé porque a transmissão oficial está para começar. Eu vou deixando vocês com a imagem. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com a transmissão oficial da CPMI.